Oi pessoal, tudo bom? Eu vou trollar o Thiago hoje, eu vim no mercado e eu vim com o carro dele, a caminhoneta dele, e ele não gosta que eu ando, porque a caminhoneta tá sem seguro e eu já bati ela um tempo atrás, então ele não gosta que eu ando com ela muito, mas eu tive que ir no mercado e não estamos podendo sair de casa todos juntos, então eu vim no mercado sozinha e eu vou ligar pra ele e falar que eu bati a caminhoneta. Já avisei que vai dar merda isso. Será que ele vai ficar bravo? Eu vou ligar aqui pra ele e vou ver se ele vai cair, vamos ver, né? Ó, tô ligando aqui e vamos ver. Não tá nem chamando. Sua chamada tá sendo encaminhada pra cá e quem faz? Ah, não acredito, tá desligado. Vamos tentar de novo. Tá chamando. Amor, tem como você dar um pulinho aqui na frente do mercado? Eu consigo dar um pulinho? É. Não. Eu tava entrando aqui no mercado e um carro desceu e pegou a lateral da caminhoneta. Você não é louca? Tô falando sério, amor. E o cara tá bravo e eu tô nervosa aqui. Eu tô tremendo. Você não consegue vir aqui rapidinho? Como que é, tá aí? Você não consegue vir aqui rapidinho? Eu tô tremendo. Que lugar que você tá, velho? Que jeito é esse teu carro? Você tá de brincadeira. Amor, rapidinho. Corre, eu tô nervosa. Você pegou o carro, velho? Ah, ele não tá andando. Eu acho que entortou a roda. Meu Deus do céu. Amor, corre aqui rapidinho na frente do mercado. Tá todo mundo aqui na frente. Eu vou tirar o Cauê do banheiro que eu vou levar ele lá. Minha mãe já vou, então. Ah, amor, até você chegar, se você for levar o Cauê lá... Amor, tem que ser rápido. O cara tá bravo comigo aqui. Ué, deixa eu falar com ele aí, então. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Não, ele não vai querer falar. Ele tá super bravo. E eu tô tremendo. Amor, por favor. Você tá de brincadeira. Vai ser com a boca que eu amanheço de dia, mano. Amor, rápido, amor. Tô nervosa, amor. Tô tremendo. Gente, eu desliguei. Coitado. Vamos ver se ele vai ligar. Ele falou que ia levar meu filho lá na minha sogra pra ele ver. Vou ligar de novo. Vou ligar de novo. Ai, gente, será que eu falo que já é trollagem? Vou ligar de novo. Ele tá ligando, ó. Amor, você já tá vindo? Vem, que lugar que você tá? Na frente do mercado. Espera aí, que eu tô ligando no meu pai pra ele vir pegar com o carro aí, então, meu. Amor, rápido. Amor, eu tô nervosa, amor. Ele tá... O rapaz tá bravo. Amor, ele tá bravo. Acabou com o carro dele. Você tá louca, Thaís. Você tá louca. Amor, eu tô tremendo, amor. O que você tá fazendo, velho? Eu fui entrar no mercado e ele tava descendo. Amor, eu não sei... Onde você tava descendo daí? Ué, amor. Eu tava subindo aqui no mercado e fui entrar dentro do mercado e ele tava descendo. Mas eu vou me encontrar, não? Não, amor. Eu tava subindo e ele tava descendo. Eu tô aqui no Cidade de Canção. Ah, primário. Por que pariu? Amor, corre, amor. Acabou. Destruiu tudo a frente do carro dele e a caminhoneta tá com a roda tudo torta. Ah, pariu. O que carro que é o dele? Ai, eu não sei. Um Jetta, um Cruze, eu não sei. Você tá de espalha, Thaís. Tchau, chega aí. Tchau, chega aí. Tchau, moranda. Tchau. Gente, que dó, que dó. Gente, eu vou ligar já e já falar que é trollagem, porque senão ele vai levar meu filho lá no meu sogro. Vou ligar. Agora ele não vai nem me atender. Calma, meu Deus. Eu tô tirando o carro aqui do governo. Que demora, amor. Vai, cara. Vai embora. Amor. Quem é aquele? É trollagem. Eu tô tirando o carro aqui do carro. Música